Olá pessoas da internet, então tudo bem? Eu hoje decidi trazer-vos esta maquilhagem verde, esfumado, que é uma inspiração de um look de Denise Makeup. Eu vou deixar na caixa de descrição o link para a sua página de Facebook. Ela fez um post aí há uns tempos atrás, há uns dias talvez, com um olhar verde, mais ou menos dentro disto. Ela, para aquele post, usou sombras da Makeup Geek e da Tânia Daljão. Eu não tenho estas sombras, eu usei as que tinha e as que tenho. E a ideia é exatamente essa, no fundo, inspirar-se na maquilhagem, no look dos outros e tentar recriarmos com o que temos em casa os looks que nós mais gostamos. E eu gostei muito, eu gosto muito de sombras verdes. O verde é uma das minhas cores preferidas e eu adorei mesmo o look dela. Eu, aliás, deixei isto nos comentários da fotografia e pensei logo, ah, eu vou ter que refazer o mesmo. Tentar, pelo menos. Espero que gostem. Um pequeno disclaimer. Eu hoje acordei com um problema nesta vista. Eu sei que não há uma desculpa, mas o que é que acontece? Eu, como faço vídeos de maquilhagem, ou a maior parte deles, eu costumo usar lentes de contacto. Porque se eu quero pintar os olhos com os óculos, não vai dar muito jeito. Acontece que eu hoje não consegui colocar as lentes de contacto. Tive que fazer tudo praticamente às cegas. Não ficou muito mal. Confesso que se eu visse melhor, teria ficado melhor. O que é que eu tenho que fazer muitas vezes? Tiro, ponho os óculos, tiro. Põe. Põe, enfim. Quem tem miopia, astigmatismo, sabe a luta que é para uma pessoa se maquilhar. Mas, enfim, eu penso que o principal está lá. Vocês conseguem ver, mais ou menos? Eu tentei recriar ao máximo o look dela. Espero que gostem. Vou deixar na caixa da descrição todos os produtos que eu utilizei, os links onde vocês podem ir para comprar as maquilhagens que ela usou especificamente para aquele post. São três sombras da Makeup Geek, que eu me lembro a Creme Brulee, a Coco Berry e a Corrupt. E da Tânia D'Argent é a Wicked. Eu não conhecia a Tânia D'Argent, fiquei a conhecer através da Denise. E acho que deveriam passar pela página dela. Obviamente que nem a Marlena da Makeup Geek nem a Tânia me estão a pagar para fazer publicidade à página delas. Mas como são produtos que nós achamos que são bons mesmo e bom preço sobretudo, por que não, não é? Aliás, venho aí o Natal, por isso estou sériamente a pensar, a fazer umas comprinhas. Então, chega de tralá lá, acho que passar ao tutorial. Beijinhos! Como eu disse na introdução do vídeo, vou passar então a fazer a make completa, isto é, o outro olho. O problema de termos dois olhos é que não basta fazer só um. Sendo assim, eu já comecei, já me fui adiantando para o vídeo não ser muito longo. Como vocês podem ver, isto, na descrição que ela faz das fotografias, ela usou três sombras da Makeup Geek e uma da Tânia D'Argent, que eu deixarei também na minha caixa de descrição quais são essas sombras. Eu não tenho essas sombras, mas vou ter. E decidi usar as minhas para que vocês, pronto, possam ver que se virem algum look giro na internet, não, ah, eu não tenho aquele material ou não posso fazer. Podem replicá-lo. Então, eu vou replicá-lo. Espero que a Denise goste. Já agora, nos comentários, diz-me da tua justiça. Podem dizer todas. E, então, vamos começar. Então, vou usar o truque da fita-cola, que eu vou ter que cortar com os dentes. Depois, tenho tudo aqui em cima, menos uma tesoura, que é o que fazia falta. E tenho aqui um espelho. Outra coisa, eu hoje vou ter que trabalhar sem lentes de contacto e não é por cima. Porquê? Porque eu estou com um problema, não sei porquê. Até no inverno, os bichinhos gostam muito de mim. E não consigo pôr-los. Então, isto tem que ficar, para que vocês vejam bem, mais ou menos assim. Embora que depois vai ficar esfumado, mas... Porque eu tenho um bocado a tendência, e eu sei que muita gente tem esse problema, ou aplicar sombras, ou os com a mão para baixo. E faz com que o olho fique descaído. O olho... Não fica, mas é isso a ilusão. E deste lado, como podem ver, eu usei a fita-cola e... Dá, de uma certa forma, uma levantada no olhar. Então, vou começar a aplicar as sombras. Antes disso... Antes disso nada. Vou começar mesmo por aplicar as sombras. Estou aí à procura do meu pincel. Cá está a bagunça toda. E depois eu quero alguma coisa e nunca é como. Vou aplicar onde é que ela está... Aqui ela está... O que é que vai? Põe uma sombra que me vai dar alguma cor, numa côncavo. Eu já expliquei num vídeo anterior, como passar a aplicação das sombras. Eu sei que esteticamente isto não seria muito lindo, mas seria um tom perfeito se pudéssemos... Atenção do mundo, porque é demais. Ainda por cima, quando se tem miopia, astigmatismo, talvez mais alguma coisa... Quer dizer... Não é muito prático. Depois, ela usou a crème brûlée, a coco beurre. Essa é muito interessante. Eu tenho uma paleta da Kiko. Já tem algum tempo. E hoje eu estava a ver o site da Make a Kik na internet, porque pretendem encomendar algumas sombras. E aqui a coco beurre é um castanho avermelhado, supostamente. E eu encontrei esta dentro das minhas sombras. Esta aqui. É assim, na fotografia, na imagem, é parecida. Não sei se isto poderá ser, se se pode considerar um dupe. Mas, pelo menos, é parecida ao que está na foto. E então, eu vou com o meu pincel de esfumar. E vou aplicar em todo o meu côncavo. Porque é assim, eu primeiro vi as fotos. Ai, que giro! Mas ela deve ter feito isto, deve ter feito aquilo. E só depois é que eu fui ver exatamente o que é que ela pôs, não é? Eu não sei relativamente às sombras da Make a Kik, mas as daqui que têm muita pigmentação, por isso... Das duas, uma. Ou chega um pouco, ou então tem que ter um bom braço. Porque senão, isto... Logo hoje, que eu queria gravar isto, é que eu tinha de ser atacada pelas bichas todas. É bicho, é bichas. Depois, ela utiliza... Os meus óculos que irão ao chão. É que eu vou ter aqui os pôr várias vezes hoje para ver como é que está o trabalho, porque senão... Ele utiliza uma sombra corrupt, que é uma preta, que está aqui. Eu não tenho nenhuma... É um preto mate. Eu não tenho nenhuma preto mate. O mais preto que eu tenho... Quer dizer, tenho várias pretas, mas nenhuma é mate. Esta é da Kiko. A 178, mas isto era na sua antiga formulação. E eles agora andaram a reformular as sombras. É provável que agora tenha um novo número. É assim. Estão a ver? Tenho estes brilhos todos. Vou fazer um smokey eye, sal preto. É muito gira. Com um pincel destes tipo lápis, para não fazer mais bagunça, ela aplica a sombra no canto interior e no canto externo. Então, eu vou começar por aqui. Mal é com estas sombras, porque... Elas são muito pigmentadas. Eu pôo meus aixos. E fazem isso. E eu ainda só preparei o rosto. O rosto, os olhos. Pelo menos um ano. Não preparei o resto, porque... Exatamente, eu estou a sentir as sombras a cair. E se eu tivesse preparado já a base e essas coisas todas, pois isto ia ser um pouco dos trabalhos, para retirar tudo. Mais ou menos como é que fica. Eu nem vou dar... Vou esfumar só um bocadinho. Aqui os limites, para que não fique. E vou pôr um pouco. E agora vou à sombra verde. Como veis, isto é um... Que extremamente rápido. Um bocadinho. Mas não demora assim tão de quanto pode parecer. E agora a minha parte preferida, que é cobrir tudo com o verde. Eu adoro o verde. Quem segue o meu Facebook, sabe que eu e o verde temos uma história. Temos uma história. Eu adoro o verde. E agora vou aplicar a sombra verde sobre toda a pálpebra. Inclusive é por cima do preto. Eu vou depositá-la com leves batidinhas. que é para aumentar a pigmentação da sombra em si e sobre a minha pálpebra. O lápis verde. Vou tratar da parte de baixo, não é? Então. Para que toda a gente consiga ver. Espelho de aumento. Como se isso aumentasse o suficiente. E vou contornar a linha d'água, abaixo da linha d'água, onde tem as pestanas. Deixá-lo bem borradinho, porque depois eu vou esfumá-lo com sombra verde. Isto. Novamente para aqui. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. E depois, se vocês forem como eu, começam logo a chorar dos olhos. A chorar dos olhos. Então, de onde é que as pessoas iam chorar realmente? De de enquanto. Há um motivo pelo qual há um zoom maior dos meus olhos do que o resto da minha cara, porque o que eu quero é que vocês vejam a maquilhagem nos olhos, não é a maquilhagem na cara. Eu não tenho qualquer maquilhagem na cara neste momento. depois nos comentários. Ah, porquê é que tens tanto zoom? Porque não sei o que é, porque não sei o que mais. A explicação é essa. É assim. E como eu disse, agora eu vou pincar um pincel. Vou pegar no pincel, esfumar, a mesma sombra verde que eu apliquei na parte de cima, vou aplicar na parte de baixo e vou esfumar. assim. Eu acho que em cima ainda não tem pior de que cheio. Não sei porquê. Depois, vou pegar naquela sombra que eu usei no côncavo, aquela tal que eu disse, acho que é parecida com a couvert. Essa. Aqui. No meu pincel. A mesma coisa. E abaixo do verde, para trazer um bocadinho de calor à maquilhagem, um pouco. Porque eu já sou pálida. Isto vai parecer o fim dos cabos. Mais uma vez, Denise, eu sei que isto não está exatamente com o teu trabalho, mas no fundo é uma homenagem. É. Volvemos às coisas, pessoal. A sério, eu acho que não tem ver de suficiente. Eu não sei porquê, hoje, eu não tenho as minhas lentes de contacto. Não sei o que estou a fazer. Depois, daqui a bocado, vou ser assim. Ah, Mateus, que eu pareço um pinheiro. É. Está deste lado. É. É. É que eu estou aqui na treta. Estou-me a esquecer da parte que mais me está a assustar. Cá está, se virem, se sentirem que a sujaram, bem aqui. Com um toalhete ou um disco de algodão com água micelata, também serve. A parte que mais me assusta, relativamente ao olho, é tudo. É tudo, só o seja. Falta-me a parte que mais me assusta, que é esta. Puxar o olho. Não, como podem ver. Porque se eu chegar aqui e fizer assim, este derramamento, vai ser muito mais fácil de aplicar. Mas não devem. Porque quando largarem, isto... E então, seguem esta linha do olho. Já está. Eu tenho que conseguir ouvir. Olha como isto chegou. Quer ver mal? Tem que ouvir muito bem. E vai lá muito alto. Daí agora eu vou ter que pôr os meus olhos para saber exatamente o que é que eu andei aqui a fazer. Então, isto não parece que está assim tão mal. Mas cá está, tenho os olhos vermelhos. Isto não parece estar mal de todo. Deixa ver aqui. Deixa ver ali. Não é que esta cena da vitacola até resulta mesmo? Bem, agora eu vou passar ao rosto e já volto. Até desarras. Bem, pessoal, este então é o tutorial. Peço desculpa se demorou mais que o previsto. Não era suposto. Espero que tenham gostado. Isto é, como digo, é uma homenagem e uma recriação, digamos assim, da maquilhagem da Denise Makeup. Eu vou deixar também na caixa de descrição a página do Facebook dela. Se quiserem dar lá uma vista de olhos, acho que deveriam. Porque ela tem trabalhos fantásticos. Usa material fantástico. E acho que vale mesmo a pena vocês passarem por lá para ver. Outra coisa, para quem não sabe, abriu hoje em Guimarães, que é útil porque eu sou de lá. It Style, no Largo Navarro de Andrade, se eu não estou em erro. Até agora, que tinha mais perto, era em Famalical, mas agora também já temos em Guimarães. Por isso, meninas que queiram comprar produtos It Style, podem ir em Guimarães. Fica mais perto e é bom caminho. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, comentários, sugestões que queiram fazer, podem passar. Deixem na caixa de comentários. Na caixa de inscrições escrevo eu. Espero que tenham gostado. Ponham like se sim. Comentem. Subscrevam o canal. Hoje perguntaram-me como é que podiam fazê-lo. Eu vou, devem aparecer aqui no vídeo, assim no círculo qualquer, onde aparecer a minha fotografia, a minha cara. Carregam like, podem subscrever diretamente. Se não, abaixo do vídeo, onde têm as opções para partilharem, tem um linkzinho que diz subscrever. Carregam aí e se quiserem, carreguem ao lado onde tem um sininho. Cada vez que sair um vídeo novo, vão receber uma notificação que saiu um vídeo meu. E assim, ficam sempre a par das minhas novidades. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Fiz de uma melhor. A ideia era agradar-vos. E agradar-me a mim também. E a minha eu agradei-me. E gostei. Beijinhos e até à próxima. Tchau.